Em nosso mundo, pessoas comuns são testemunhas de fenômenos extraordinários e tornam-se protagonistas do inexplicável. Adriana Rivera e sua família chegam a sua nova casa com a ilusão de começar uma fase de harmonia em suas vidas. Mas o que não imaginam ao entrar é que por trás do descuido e da sujeira esconde-se algo muito mais perturbador. Portas para o Além Ainda não consigo acreditar que vamos nos mudar para o mesmo lugar onde eu cresci. E a tia Carmen vai estar por aqui? Claro, ela está esperando a gente. Vamos? Bem-vindos! Carlos! Olá, minha irmãzinha! Estou aqui. Meu cunhado! Oi! Que bonito! Bem-vindos! Vamos ver o apartamento. Vamos! Bom, eu só espero que a gente não tenha que fazer muitas reformas, hein? Ah, eu tenho certeza que não vai precisar não. Bom, é que eu ainda não sei. Porque o dono não deixou a gente ver antes de comprar. Olha, cunhado, não se preocupe. O apartamento é igual o meu. Todos os do edifício são iguais e qualquer conserto que for feito valerá a pena, desde que a família esteja próxima. Vamos! Além do que ele fica exatamente debaixo do nosso. Então vamos nos visitar com mais frequência. Vamos logo! Quem queria se mudar era minha mãe. Já o meu pai era mais indiferente a essa situação. Quem estava interessado era minha mãe. Era ela que queria se mudar. O apartamento era bem maior do que o que estávamos. Eu lembro perfeitamente quando entramos no apartamento e como parecia uma zona de desastre. A decoração era totalmente escura. Foi uma surpresa, uma situação desagradável, porque o apartamento estava incrivelmente sujo. As paredes estavam pintadas de marrom, muito feio, muito lúgubre. E quando entramos pensei, é aqui que eu vou morar? Já na entrada dava uma sensação diferente, estranha. Mas realmente estávamos todos muito emocionados, porque era o apartamento que nós queríamos muito. Não é? Então isso acabou se sobrepondo um pouco àquela situação tão estranha. Que coisas esquisitas. Você sabe quem morava aqui antes? Sim, era um casal. Era um casal muito esquisito. Não falavam com ninguém. Eu não consigo entender como viviam nessas condições. Não se preocupe, meu amor. Nós vamos reformar e vai ficar muito bonito. Sim, eu vou ajudar a pintar e vai ficar muito bonito. Vamos ver. Mário. Já viu isso? Você sabe o que é? Não faço ideia. Ah, mamãe. Venha ver isso. Sabe o que é? Não. Vem. Isso. Pode deixar aqui, ó. Isso. Quando terminamos, uns dias depois, muito cansados, mas satisfeitos, sentimos que aquele era o lugar certo e que já era nosso. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Meus pais trabalhavam, nos dois. Minha mãe é advogada e meu pai estudou administração pública. Então eles trabalhavam fora, saíam bem cedo e só voltavam à noite. Mário, é você? Tudo bem? Sim. Adriana, você viu a mancha na parede? Eu vi sim, eu vi. Eu acho que a sua mãe não limpou muito bem isso aqui. Como não se eu mesmo vi quando ela limpou? Bom, então por que voltou a aparecer? Com isso, vai ficar bem coberto. Tomara, porque é muito feia. Pronto. Pronto. Tchau. Boa noite, meus amores. O que foi, meu filho? O que foi? Mãe, tenho que te contar uma coisa. O Adriano no começo se sentia estranho, estava muito inquieto, mas como ele era um menino hiperativo, eu pensava que não era nada, que por causa da hiperatividade ele ficava imaginando coisas e pensava ver coisas. Você deve estar imaginando coisas, filho, colocando essa cabecinha louca para trabalhar. Toma uma água e volta para a cama, tá? A intenção dela era me convencer que realmente não acontecia nada. Que não havia nada ali e que às vezes nós sentíamos algumas coisas, porque às vezes estamos mais predispostos a senti-las. Eu me lembro que escutei um barulho que vinha do armário, como se alguém tivesse pulado do armário. Senti que subiu na cama e não só que subiu na cama, eu estava com as pernas esticadas e senti que estava pisando nas minhas pernas, que passava correndo. Voltava a brincar e corria, mas como estava escuro, não deu para ver para onde tinha ido. Minha primeira reação foi pensar que era um rato. O que foi? Nada. Eu tive um sonho, mas não se preocupe, continue dormindo. Pensando um pouco mais nas coisas, eu percebi... Bom, isso não pode ter sido um rato. Se fosse um rato, eu teria sentido as patas e não as pisadas grandes. Adriana, Mário, levantem de pressa, vamos que já é tarde. Vai tomar banho, filho? Ah, que moleza. Era muito cedo. E, mais uma vez, eu tive a sensação de que alguém estava atrás de mim. E por que não voltava, não é? Adriana e seu irmão têm estranhas sensações em sua própria casa. No entanto, a verdade não tarda a se revelar ante seus próprios olhos. Não conseguia gritar, não conseguia me mexer, eu fiquei imóvel. E eu não sei se aquilo foi pela situação ou porque realmente entrei em pânico. Porque aquilo me impressionou muito. Mamãe, papai! O que aconteceu, meu filho? Eu vi uma coisa no corredor. Ah, é? E parecia com o quê? Com... com um fantasma. Naquela hora, eu não sabia se aquilo era verdade ou não. Simplesmente, tinha que acalmá-lo. O que dizer não é nada. Estamos aqui porque eu tinha que trabalhar. E tínhamos que estar tranquilos. Olha, meu filho, eu tenho certeza de que você estava sonhando. Não. Eu vi sim. Eu já estava acordado. Olha, vai ver, querido, que você ainda estava um pouquinho adormecido. E que foi um pesadelo. Vai se trocar. Anda. Eu sabia o que tinha visto. Eu tinha certeza do que eu tinha visto. Está vendo? Não tem nada. Agora é melhor você se apressar porque já está ficando tarde. Depois da primeira experiência, eu evitava sair. Ir à cozinha, como de costume. Ou ir ao banheiro de noite, de madrugada. Eu já não fazia mais. Procurava não... não... é... dar oportunidades para que aquilo voltasse a acontecer. Carlos. Olha só aquela mancha que voltou a aparecer. Que estranho, não? Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos pensar nisso à noite porque estamos em cima da hora. Carlos. Olha só aquela mancha que voltou a aparecer. Que estranho, não? Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos pensar nisso à noite porque estamos em cima da hora. Vamos. Pensávamos, a tinta vai cobrir. Pintávamos e aparentemente saía. Mas depois de um tempo, a mancha voltava a aparecer. Voltava a aparecer, voltava a aparecer. Não dava para tirar. Não, 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 meu amor, eu vou pintar agora. Com isso, acho que vamos conseguir cobrir a mancha. Só não dá para deixar a parede desse jeito. Não, 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 meu amor, eu vou pintar agora. Me dá a lata. Me dá a lata. Muito bem. Eu não ficava muito sozinho. Na maioria das vezes eu ficava com meu irmão. Mas certa vez ele teve que sair e eu fiquei sozinho. Eu estava num quarto e ouvi um barulho como se jogassem alguma coisa na cozinha. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu ero muito. Eu ero muito. Aí eu resolvi correr até a porta mais próxima, que era a porta do banheiro pequeno. Eu comecei a rezar e os barulhos aumentavam, mas de um jeito impressionante. Era demais. Parecia que tiravam as gavetas, jogavam, fechavam, abriam, fechavam, jogavam de novo. E eu ouvia o barulho de talheres. Não dava para confundir com alguma coisa que tinha caído, porque era um barulho constante. E não nos deixeis cair em citação, mas livai-nos do mal. Amém. Nesta temporada de atração perigosa, Josué Dan Pena Adriano está convencido de que em sua casa nova acontece alguma coisa estranha. Ele sente coisas que não pode explicar e vive assustado. O telefone tocou muitas vezes, muitas, muitas vezes, até que eu saí para atender. Eu peguei o telefone e voltei correndo para o banheiro. Alô? Adriano, filho, sou eu. Por que não tem dia? Mamãe, eu estou com medo. Eu estou escutando muitos barulhos. Olha, filho, fica tranquilo, que eu vou falar com seus tios para que fiquem com você enquanto eu não chego, tá bom? Ele disse, mamãe, tem alguma coisa acontecendo em casa. As coisas estão caindo. Um barulho de correntes. Tem muitos barulhos, mãe. Eu pensei que alguém havia entrado para roubar e estavam fazendo escândalo, pois sabiam que ele estava sozinho e queriam assustá-lo. Foi isso que eu pensei, isso que me alarmou, porque podiam fazer alguma coisa com ele. É, eu tenho um problema em casa e eu peço que me desculpem, mas eu tenho que ir embora. Vá tranquila. Quando minha irmã se comunicou comigo pelo telefone, me pediu que, por favor, passasse no apartamento, pois o meu sobrinho estava sozinho e estavam acontecendo umas coisas estranhas que o estavam assustando. Adriano, sou eu, sou o tio Henrique. Talvez eu possa entrar pela janela. Vai lá. Adriano? Desci pelas escadas até a garagem, dei a volta no edifício e foi por ali que eu escalei o muro. Até chegar no primeiro piso, que é onde fica o apartamento da minha irmã. Ali eu cheguei à janela do vizinho de baixo. E por ela, eu consegui chegar à sacada do apartamento da minha irmã. No banheiro. Adriano? Adriano, somos seus tios. Adriano. Amor. Amor. Amorzinho. Amorzinho. O apartamento estava completamente em ordem. Vai ver que você imaginou isso, querido. Ficou impressionado com o sonho tão feio que você teve na outra noite. Não. Não imaginei. Depois daquilo tudo, eu comecei a acreditar que alguma coisa estava acontecendo. Meu filho não iria dizer aquilo só por ser hiperativo. Não iria inventar assim. Alguma coisa estava acontecendo. Adriano? Eu lembro que escutei passos do lado de fora do quarto. Alguns passos e, de repente, eu parei de escutar. Alguém chutou a porta do lado de fora do meu quarto tão forte que a porta bateu na parede e voltou até o batente. Mãe, tenho que te contar uma coisa. Fala, meu filho. O que aconteceu? Tem a ver com o que aconteceu com o Adriano. O Mário começou a sentir coisas, mas ele não contava. Ficava calado. E, bem, ele era extremamente retraído. A viagem pela selva é uma das experiências mais espetaculares do mundo. A variedade de fauna e flora é impressionante. Viajando pelo rio, depois de seis horas, chega-se ao acampamento. Quero ir na cozinha, beber água. Já jogamos água benta. Então não vai mais acontecer nada. Tem razão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estávamos no quarto da minha mãe E eu lembro do meu irmão entrando apavorado Ele estava alterado de verdade Eu vi, era o fantasma Agora sim, eu não sonhei, mamãe Eu juro que não, que não sonhei Que não imaginei, eu estou acordado e acabei de ver E ele está ali fora Como eu estava preocupada em fazer com que ele não tivesse medo E em não dar importância para aquilo Eu disse para ele Está bem, Adrian, vamos ver onde ele está Vou te provar que não tem nada Na hora que saímos, que cruzamos o batente da porta do quarto No corredor estava muito frio, estava gelado Como se lá fora estivesse pelo menos a zero grau Estava muito, muito frio Senti uma coisa estranha, não sei explicar o que era Mas era algo que eu sentia E que me dava muito medo Vamos, vamos Eu nunca tinha visto minha mãe assustada Minha mãe é uma pessoa séria, forte, de caráter Então ver minha mãe assustada foi muito difícil Carlos Olha, lá fora está fazendo muito frio Na verdade tem uma coisa, uma coisa bem estranha Fiquem calmos, porque não é nada Eu vou sair e vou investigar, tá bom? Vocês fiquem aqui e tranquem a porta com a chave O momento era muito tenso Com minha mãe tentando nos acalmar Principalmente a mim, dizendo que nada ia acontecer Que aquilo ia acabar e meu pai ia resolver tudo E além disso, havia a tensão de saber que meu pai estava lá fora E... não sabíamos o que acontecia O que você quer? Eu quero seus filhos Feja comum para todos O frio e o medo paralisam a família Rivera Quebrando a harmonia do lar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha após o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas O que foi? O que aconteceu? Está tudo bem? Sim Mas você tinha razão Tem alguma coisa lá fora Naquele momento, começamos a perceber que havia algo ali Não dava para explicar Não tínhamos conhecimento E nem sabíamos como abordar aquilo Porque é um assunto muito difícil realmente Não, e falar daquilo com nossos filhos era mais Olha, agora estamos todos muito nervosos E não conseguimos pensar direito Eu acho melhor a gente descansar E amanhã, com a cabeça mais fria Vamos ver o que vamos fazer E se o fantasma voltar? Deus está do nosso lado Ele não vai permitir que nos faça mal Eu disse, está bem Esta noite dormiremos todos juntos Fomos todos para o meu quarto E assim ficamos Como é que os meninos estão? Estão mais tranquilos Estão se arrumando O que vamos fazer? Eu não sei Não é melhor Vender o apartamento e comprar outro? Ai amor, não Vender não É o nosso apartamento A gente queria tanto viver aqui É nosso patrimônio Como vamos sair? Meu marido dizia Mas os meninos estão mal Todos estamos E eu dizia, não Não podemos sair Eu acho que realmente não é preciso Vamos ver o que fazer Mas se a gente não vender o apartamento Eu não sei mais o que fazer Você viu que nem a água benta adiantou Eu não tenho a menor ideia Tem gente que se dedica a esse tipo de coisa Se você quiser, eu posso ver no escritório Se eles conhecem alguém Tá bom, então pergunta Não estávamos chegando num acordo Então meu marido disse Vamos pedir ajuda Já que não resolvimos Está acontecendo alguma coisa E não sabemos o que é Minha esposa Muito prazer E eles são meus filhos Meu marido disse Bom, então vamos pedir ajuda Começamos a conversar com nossos conhecidos E aí um colega de trabalho A quem explicamos a situação do que acontecia em casa Disse Eu conheço uma pessoa que ajuda nisso Que vai na sua casa, vê algo errado Te avisa E limpa todo o lugar Aqui existe um espírito maligno que odeia vocês Temos que começar a limpeza para poder expulsá-lo Ele pegou os ramos Levou também incenso E pediu que os meninos saíssem Disse que eles não deveriam estar presentes Que deveriam sair Porque eles sentiam uma energia Energia negativa Muito forte E eles não deveriam estar ali E eles não deveriam estar aqui Vocês, por favor Nos ajudem Rezando Enquanto nós começamos o ritual Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós tentuamos a quem nos tem ofendido Não parem de rezar Continuamos orando Então eu percebi que a chama começou a subir E começou a girar no ar Como se fosse um redemoinho Começou a girar cada vez mais forte Mais alto Mas o homem dizia Não parem de rezar Não parem de rezar E nós nem intercedíamos E continuávamos rezando E continuávamos rezando E não fazíamos mais nada Além de gritar Essa é a verdade Espírito maldito, vai embora! Fora daqui, senhoras e senhores! Vai embora! Saia! Saia, maldito! Saia dessa casa! Espírito maldito! Nesta temporada de Atração Pericaveri O desespero e o medo da família Rivera crescem ao comprovar que os rituais do vidente parecem não dar os resultados esperados. Quando aqueles homens desceram, realmente estavam muito nervosos. Nervosos e só queriam ir embora. Eles não queriam estar ali. O que aconteceu? Vimos os homens saírem correndo. É melhor esquecer isso. Vamos limpar e colocar tudo no lugar. Isso. Traga umas sacolas de lixo da cozinha. Henrique, você me ajuda? Sim, me ajudo. Eu já havia sentido tantas coisas no apartamento que ver o que havia acontecido aos periquitos não me assustou. Foi mais um choque. Eu não entendia como aquilo podia ter acontecido. A fêmea matou o macho e depois morreu. Parece que eles estão mortos. O macho está todo ensanguentado. Depois que eles foram embora, encontramos os periquitos mortos. Eu não sei mais o que fazer. E se eles deixaram a casa pior do que estava? Pois eu conheço uma mulher que poderia ajudar. Eu aceitei ver a pessoa porque ele me disse, olha, afinal, a sua casa já está assim. Sim, essa pessoa é muito séria. Está em Querétaro e terá que ir lá. Você podia me dar o telefone logo. Eu queria ligar. Sim, é lógico que sim. Fique tranquila. Oi. Oi. Você conseguiu resolver o problema da vez passada na sua casa? Resolvi. Quer dizer... Se precisar de ajuda, não se acanhe em me pedir. Tá bom, obrigada. Acho que você não sabe. Mas eu sou santeira. Se você quiser, eu posso te ajudar com o problema do seu filho. Entrando em seu apartamento, está a sala de jantar. Ela nos disse como era distribuído o apartamento, como os móveis estavam acomodados, os quadros que tínhamos, os cômodos, sendo que aquela senhora nunca havia pisado no apartamento. Estão convivendo com o espírito maligno. Ela disse que tinha a faculdade de fazer algo como uma viagem astral. Ou seja, se transportava para lugares e para espaços, não fisicamente, mas em espírito. E o que ela dizia também é que iria fazer uma série de... de missas espirituais, de rezas. Espírito maligno que está se apossando desta casa, saia agora. O espírito maligno não voltará. Depois daquilo, a atividade diminuiu e pensamos que... que... bom, que estava tudo solucionado. A que horas o Mário chega? Ah, sabe? Às vezes ele chega tão tarde. parem com a música. O que foi, maninha? A bebida já subiu rápido, sim? Já falei para baixar o volume. Parem a música! Depois de alguns dias, o medo ataca de novo. Parem essa música! Parem essa música! Parem essa música! Ela gritava para abaixarem a música, para atirarem a música e em seguida dizia coisas estranhas num... num idioma que eu desconheço. Para mim, era ininteligível. Eu disse que não se preocupassem, que aquilo não era nada. Então eu fui e me aproximei dela. Escuta aqui! Deixa minha tia em paz. Este não é o seu lugar. Nem seu espaço. Nem seu momento. Nós não temos nada que você procura. Em nome de Deus, abandona esse corpo. Escutei a parte que disse, abandona esse corpo. você tem que sair daqui. E minha irmã reagia, claro, simplesmente com aquela forma de falar que não entendíamos. Muito agressiva, muito agressiva. Até que aos poucos foi acalmando. E de repente, acordou e disse, o que aconteceu? O que aconteceu? É melhor irmos para casa. O que aconteceu? Vamos. Eu os acompanho. Vamos. O que aconteceu? Minha surpresa foi quando vi que meu filho estava com as pernas arranhadas. Perguntei, o que aconteceu, Adrian? Então ele disse, não sei, mãe. querido, isso não pode, mas continuar assim. Eu acho que estamos correndo perigo. Claro que sim, mas eu não sei mais o que fazer. Eu já não tenho a quem procurar, a quem perguntar. Eu já tentei, mas eu não conheço mais ninguém. Eu conheço uma mulher. às vezes a gente almoça juntas. Na última vez, ela me disse que era santeira. Ela se chama Iraine. Eu falo com ela? A Iraine me falou, eu sou santeira. Eu digo o que os santos me dizem. Não sou adivinha. Quer dizer, os santos me dizem e eu digo o que eles me disseram. Fomos nós quatro, se eu me lembro bem. E ela disse, mais do que confrontar essa coisa, temos que fazer outro tipo de ritual para que essa coisa abandone a casa e saiba que não é mais dele, e sim de vocês. A entidade maligna que nos persegue pode ter se alojado no apartamento devido a rituais de magia negra que foram feitos ali anteriormente. Não lembram de quando se mudaram se viram alguma coisa estranha ali? Tinha, sim. Tudo estava pintado de cores muito escuras e as paredes estavam cobertas com cortinas muito pesadas. Essa imagem parecia a mancha que tem na parede. Então, definitivamente, ali foram praticados rituais de magia negra. o Espírito sente que esse é o lugar dele e que vocês são os introsos. Teremos de realizar uma limpeza e todos vocês terão de participar. É a única maneira de deixar bem claro para o Espírito que esta casa agora é de vocês. Adriano, você vai ter que me ajudar. Percebo que você tem uma sensibilidade especial. Nós pegamos um recipiente, ele parecia um copo de barro e ali dentro pusemos carvão, pusemos incenso, pusemos resina vegetal e também uma série de ervas. Ela pôs fogo e aquilo começou a soltar fumaça. Enquanto rezávamos, íamos percorrendo toda a casa, todo o apartamento, desde o ponto mais escondido até a saída. Fiquem aqui e continuem rezando. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso reino venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém. O que havia lá era sangue. Eu acho que era sangue parecia sangue totalmente vermelho como quando o sangue está fresco. Não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso reino venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra no céu até o nosso Senhor Deus Amém Senhor Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Adriã vem Vai meu filho vai Eu vou te explicar o que fazer E no final o que se fez foi pegar tudo o que havia sido queimado no recipiente e tivemos que ir a uma encruzilhada no meio da encruzilhada tivemos que pegar o recipiente e jogar e quebrar no chão acabar com ele e deixar Alice em olhar e ir embora para que aquilo acabasse A casa parecia mais leve não havia um peso como quando se entra e diz nossa como o ambiente está pesado parecia muito leve mais que isso posso dizer que parecia que entrava mais luz na casa Olha só Que delícia Não entendo porque isso aconteceu mas para mim nada é por acaso Tudo acontece por uma razão E no final das contas até hoje nossa família é uma família muito unida e apesar de todas as coisas que aconteceram nós conseguimos sempre seguir adiante No episódio de hoje uma mulher E no final das contas